Brincadeiras à parte, se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer é inventar. Claro que tem aquelas gambiarras improvisadas do tipo prego no chinelo, churrasqueira no tijolo e entre outras tantas proezas aí, né? Ó o chinelo que vai! Apesar de tanta gambiarra, o Brasil foi palco de muitas invenções, como o 14 Bis de Santos Dumont, o rádio do Padre Marconi, o escorredor de arroz da Tia Terezinha de Andrade e por aí vai. E até hoje tem muita gente criando um monte de invenções. Os árbitros de futebol podem ganhar em breve um aliado para acabar com o mau hábito dos jogadores. É de um mineiro a invenção que ajuda a fiscalizar a distância da barreira nas cobranças de falta. Um spray revolucionário, uma invenção que pode encher de felicidade os cobradores de falta. Como o Heine Alemagne. Ele inventou um produto que facilitou e muito a vida dos árbitros de futebol. Um certo dia, no ano de 2000, passando pela frente da televisão, eu ouvi o narrador esportivo dizer eu quero ver o cidadão que vai manter a barreira no lugar. Se referindo à questão da barreira. Então eu parei e pensei, poxa, eu vou resolver isso agora. E aí eu parei, pensei em uma marcação provisória. Daí, inspirado no crime de barbear, seria a forma do árbitro conduzir isso na cintura. Eu cheguei à conclusão de que uma marcação provisória seria a solução para o problema. Eu consegui viver áreas que poucas pessoas viveram. Estive dentro do DNA do futebol, nos bastidores. Isso é uma das conquistas que, para mim, o dinheiro não paga. Eu realmente rodei o mundo atrás dessa invenção e acho que isso foram pagamentos, independente se a ideia daria certo ou não. Ela dando certo ficou melhor porque passou a fazer história do futebol. Então, felizmente, no Brasil surgiu a opção, eu acredito, a solução para esse problema. Uma coisa muito simples, muito prática, muito fácil de ser executada. Um simples spray que demarca o local da falta e demarca a distância regulamentar da barreira. Muito bem, vamos contar a história do senhor Bernardo. Ele é farmacêutico bioquímico, de formação e, como disse, inventor por natureza. Seu Bernardo, como é que é ser um inventor por natureza? Olha, a mente ferve. O tempo inteiro, a sua mente exige que você crie algo. Isso em países de primeiro mundo tem um grande valor, o que eles chamam de capital humano, né? Quando que começou essa coisa do inventor, para o senhor? Começou aos 12 anos de idade. 12 anos. Aos 13 anos, fabriquei o primeiro telescópio. Aí comecei a desmontar relógios para poder ver como é que eu podia acoplar o relógio no telescópio, para o telescópio virar junto com a Terra. Agora, o senhor também construiu um telescópio de PVC, é isso mesmo? É verdade. Os telescópios que eu fabrico, o tubo deles é de PVC de esgoto. Então, eu tive que desenvolver uma técnica de pintar ele, pintar o PVC de preto fosso por dentro, que não adere muito bem tinta, e também pintar ele por fora para ele ter uma aparência, né? Então, depois de pintar, você não fala que é PVC. Você vê que é um tubo de aço. Com certeza, sua mãe sempre te falou para nunca beber diretamente na latinha, certo? Depois da invenção do Danilo Neves, sua mãe não vai mais precisar se preocupar com isso. Esse é o selinho que protege todas as latinhas contra qualquer sujeira. Então, como que foi? Você encaixa na latinha, bebe para não gerir nenhuma sujeira e passa por aqui. Então, essa é a ideia que eu tive na época com um espaço de publicidade aqui. Então, além de proteger e higienizar, a gente pode anunciar a empresa aqui com a gente. Quatro anos atrás, mais ou menos, eu nos estádios, futebol, show, estou cansado de pegar uma latinha, fazer assim, limpar, pegar um papel, passar um papel branco, sair preto o papel. Às vezes o canudinho que tem lá é mais sujo do que a latinha? Mais sujo do que a latinha. Então, falei assim, não, deve ter alguma coisa que eu posso inventar. Nenhuma empresa no começo é fácil. Então, do protótipo ao realmente o selinho, eu morei mais ou menos dois, três anos. Então, é uma batalha dura, mas com um mês e meio, já mais ou menos tem a minha empresa já, já vendi na média de uns 20 mil selinho. Então, para uma empresa que está começando, é vender 20 mil selinho. E eu quero chegar, é vender no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Sou Bernardo, com toda essa inteligência, com toda essa experiência, o que o senhor tem a dizer para os mais jovens que sonham em ser inventores? Ele tem que ter uma habilidade natural para isso. De repente, a pessoa tem, é assim, escondido nele a sua capacidade criativa, mas não tem um lugar onde ele acorrer. O inventor, ele, na verdade, ele é alguém ousado. Eu tenho um segundo grau incompleto, eu não tenho formação acadêmica convencional. Então, isso, as pessoas ficam se perguntando, mas você é como se a gente, como se uma boa ideia não pudesse partir de qualquer um, né? Então, assim, existe uma descrença muito grande no universo de pessoas à sua volta que procuram te desmotivar. Então, a ousadia, para mim, é uma das maiores virtudes. A pessoa tem que ter uma visão um pouquinho além para ver oportunidade em cada coisa que nós estamos vivendo hoje em dia. Eu acredito que seja nesse foco. E focar no que você quer, acreditar na sua ideia, no seu sonho, que antigamente era um sonho, agora virou realidade, e batalhar muito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.